Você provavelmente já ouviu a música infantil Baby Shark, da empresa educacional Pinkfong. Ela agora ilustra o vídeo mais visto de todos os tempos no YouTube, com 7,04 bilhões de visualizações. Com isso, ela superou Despacito, que é o sucesso criado em 2017 por Luiz Fonse e Daddy Yankee. Baby Shark foi publicada pela primeira vez na plataforma há quatro anos. Só agora, porém, alcançou o ápice. A canção é acompanhada de movimentos com as mãos para simular peixes e se tornou viral. A música é muito mais que um single. Várias marcas aproveitam seu sucesso para comercializar produtos com o tema tubarão, como mercadorias, livros e outros. Ou seja, toda a repercussão da canção infantil acabou virando fenômeno de mercado. Você conhece? Olá! 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 c myself! Olá! Olá! 。